Pessoal continuando aqui, Rogério do RPGame3, vamos tentar passar essa parte né que eu não tô achando para onde a gente deve ir Alguma coisa a gente tem que fazer aqui Para onde a gente vai pessoal, estou perdido Vou fazer alguma coisa aqui, vem Tem uma porta ali, a gente tem um stack Não consegue usar Essa outra porta também não dá para usar Então Isso Fica difícil Vamos ver aqui Ele está pedindo PDA de autorização Então tem alguma coisa escondida por ali Não está procurada Vamos dar uma averiguada na fase toda Vamos ver se a gente acha Vamos ver O que está faltando Alguma coisa Alguma coisa para poder estar entrando naquela sala ali Então vamos dar uma procurada pessoal A gente vai ter que Pô, está um pouquinho aqui que nem barata tonta Vamos ver Vamos ver Vamos ver Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa que está por aqui pessoal Vamos dar uma procurada aqui Um Olha Nada Dá para matar esse bicho pelo jeito Vamos dar uma procurada aqui, porque eu realmente não lembro como é que passa a parte aqui. Uma coisa eu deixei passar por aqui, tem que dar uma procurada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tentar esse vídeo aqui. Mas caso eu não conseguir achar a passagem, vou ter que dar uma olhada, ver alguém jogando para a gente poder continuar o gameplay. Vamos lá. 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 Pessoal, não sei o que a gente tem que fazer aqui. Vamos ver os arquivos aqui. Pessoal, não sei o que a gente tem que fazer aqui. Não sei o que a gente tem que fazer aqui. Vamos ter que pesquisar. Desculpa pessoal, mas eu realmente não sei o que a gente tem que fazer aqui. Não sei o que a gente tem que fazer aqui. Não sei o que a gente tem que fazer aqui. Não sei o que a gente tem que fazer aqui. É complicado pessoal. Complicado. Não sei o que a gente tem que fazer aqui. Não sei o que a gente tem que fazer aqui. Não sei o que a gente tem que fazer aqui. Não sei o que a gente tem que fazer aqui. Não dá pra pular. É pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu vou ver se eu descubro como é que a gente sai dessa parte aqui. Na próxima parte eu vou dar uma pesquisada. Então até mais pessoal. Eu vou dar uma pesquisada.